Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje, então senta aí e começa a quebrar ATP, pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você e bem neném tá ligada direto aos meus apps também, então começa com o mano, eu só sei que nada sei, mas sei que saí da vida pra história eu entrei, se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo a espera dela dilatou com calor, eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei, absoluto no rap eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim, o mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração, Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia, então senta o rabo aí, que eu vou te ensinar sometimes rap is the best way to learn, rapá, eu não compreendo, pero, louco é do acero é só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você, confere suas respostas e faz tudo com calma manda bem na redação, faz no fundo da alma, esse é o tópico, o frazão, ainda tem a argumentação e a resposta é pra você, eu deixei na conclusão, se tá nervoso e se acalma pra mandar bem que mulher, que mulher, já estamos, já estamos, já estamos, estamos aí rapaziada, estamos aí, porque hoje, meu camarada Viug, grande professor, vocês conhecem, o George Clooney da matemática, hoje ele vai se vestir como o George Clooney, naquele comercial lá da cafeteira, que não bota dinheiro aqui, a gente não pode falar o nome, cara elegante, hoje você vai colocar uma roupa, tu pode sair daqui e vai direto pra um casamento, porque tu tá bem vestido, qualquer lugar que você entrar, irmão, tu vai tá bem, qualquer sexta-feira que eu quiser botar, isso, segunda também, qualquer dia, qualquer dia tu vai tá bem vestido, maravilha, não, olha só, antes eu quero perguntar se o pessoal tá me ouvindo bem, diretor, tá excelente aqui, tá fantástico, maravilha, então vamos que vamos, o que que você vai falar hoje? Bom, hoje vamos fazer alguns exercícios, não é isso? Exercícios de física e matemática, aqui o, não, como é que é o? Toque Sai, né? Toque Sai, aliás, o Vanderlei foi demitido, eu tô chateadíssimo, porque, né? É, o Vanderlei é um cara, é um adepto, é um adepto do nosso, do nosso clã, né? Que a gente no outra aula, o clã do Toque Sai, porque ele participou, mandou um abraço, então hoje, estamos aí contigo, o Vanderlei, depois de qualquer coisa a gente pode até arrumar um... É, se tu quiser vim aqui só pra... Ele entra, lembra do, lembra do Mortal Kombat que apareceu assim, ó, o Peri, lembra? Bota o Vanderlei e faz assim, ó, e sai, só o Vanderlei, excelente, vamos que bom, eu vou só na mãozinha. Tu vai na mãozinha, não tenho caneta aqui, mas vem cá, quando é que a gente vai começar isso? Pode ser agora. Pode ser agora? Porque eu tô ansioso, a galera de casa tá ansiosa, mas é melhor a gente aguardar, né? Vamos explicar, primeiro, o pessoal que tá aí, que tá começando agora, na semana passada, nós tivemos um Flamengo e Vasco, e aí eu fiz um desafio pro professor Arthur. Ao vivo. Ao vivo, eu mandei o vídeo. E eu não sabia. E ele não sabia, ficou com cara de panaca, né? Porque eu não posso falar palavrão. Sim. Roberto tá ali já. Roberto tá ali já. Né? Então, quem quiser ver o vídeo desse aí no suíte do bagulho, foi dia 26 que eu mandei aí, indo para o Maracanã, uma mensagem para o Arthur e eu... Com a camisa do Flamengo. É, eu tava indo pro estádio, filmei, tal... Totalmente inconsequente, né, cara? Porque tu tava dirigindo. Mas eu tava certo que eu tava fazendo, animado, aquele calor, aquela emoção, e perdi. Ninguém acreditava, ninguém esperava, mas então estou aqui como um bom, né, homem, estou cumprindo, cumprirei, né? Não tô cumprindo ainda. Isso, vai cumprir, vai cumprir. Vou botar aqui a camisa do Vasco, vou passar essa vergonha aqui, mas na verdade, eu acho que hoje é um dia especial e eu, mesmo que não tivesse perdido, eu faria isso. Entendeu? E, né, abraçaria o Arthur, uma coisa assim, um gesto de amizade. De amizade, né, entendi. Porque não vamos falar de coisa triste. Não vamos, né, vamos deixar isso pra lá. Vamos deixar isso pra lá. Vamos começar a aula e depois tu faz a promessa? Sim, sim. Não, não, tô chorando aqui, pô. Tô esperando aqui. Vamos segurar a audiência. Isso. Não, 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 aqui, aqui, tá segurando. Amaral, tá aqui, os cabelos dele já caíram esperando esse momento. Tudo bem. Vai ter, tira foto, pelo menos, então. Não vai segurar a audiência, não? Calma, é não, agora não. A audiência é porque nós vamos dar uma aula, rapaz, não é? É só de camisa do Vasco. Isso é só um detalhe. Não, não, mas a camisa do Vasco é realmente... É isso que dá audiência. A audiência aumenta, aumenta. Tudo bem. Não, mas o que a gente faz, então? Vamos começar a aula. Daqui a pouco a gente... Vamos segurar a audiência. Vamos segurar a audiência. Você tem que assistir a aula, tem que assistir a aula. Matemática, fisicamente falando. Aliás, Amaral, você já teve uma aula com um nome desse, bonito? Matemática, fisicamente falando, entendeu? É quase uma mesa redonda, é quase aquele programa do... A gente pode falar também, né? Tá. Aquele canal, canal de esporte. Estou perguntando aqui onde é que está a camisa, hein? Ô, garoto, guarde. A camisa está aqui. Aguarde com o FII, aguarde com o FII. Mas está aqui. Fica calmo, não me ferra no início, cara. Deixa eu trabalhar. Vamos lá, mas vou botar. Vai botar. Vamos que vamos. Vamos começar? Vamos começar. Bom... Questão 1. Questão 1, o ERJ 2009... Isso aí. Posso ler? Pode, tá, o Z9. Tu que vai começar, né? Então vai, vai continuar. Então vamos lá. Ó, um piso plano é revestido de hexágonos regulares congruentes. Daqui a pouco o Vilgo vai dissertar sobre esse assunto. Sim, sim. Por enquanto estou aqui... Cujos lados medem 3 centímetros. Na ilustração de parte desse piso, T, M e F são vértices comuns a 3 hexágonos e representam os pontos nos quais se encontram, respectivamente, um torrão de açúcar, uma mosca e uma formiga. Então tá lá. Entendi. O T é o torrão... Sim. O M é a mosca e o F é formiga. Curti. Excelente. Aí ele fala... Ao perceber o açúcar, os dois insetos partem no mesmo instante. Imagina, né? A disputa, né? Querendo o torrão. Sabe aquilo quando passa aquele... É, fecha a tela, só o olho ali, né? Caraca. Os dois se olharam. Os dois insetos partem no mesmo instante com velocidades constantes para alcançá-lo. Admita que a mosca leve 3,5 segundos, ou 3,5 segundos, para atingir o ponto T, que é o torrão. Despreze o espaçamento entre os hexágonos e as dimensões dos animais. São pontuais, né? Sim, sim. A menor velocidade em centímetros por segundo necessária para que a formiga chegue ao ponto T no mesmo instante que a mosca é igual a... Ele quer ver um circo pegar fogo, né? Mas olha só, eu tô bolado com uma parada. Olha aqui. Meu irmão, pensa comigo, você de casa. A mosca, ela tá muito mais perto do torrão, meu irmão. Não, a formiga vai ter que ser um... É tipo formiga atômica. Vai ser o homem formiga. É o homem formiga, na verdade. Ah, então é tranquilo. Então, vamos lá, eu tenho que calcular o que é para você? Porque o cara falou um bagulho aqui, ó, de a menor velocidade. Isso aí é contigo, bagulho de velocidade. Isso. O que é que tu precisa para eu te dar aqui? Peraí, pensa nisso. Pensa nessa... Olha só, a aula tá ao vivo, calma, né? É, por certo. O Roberto saiu, já podemos falar besteira. Exatamente. Então vai, e aí? O que é que tu precisa? Bom, o que que acontece? A mosca vai levar 3,5 segundos, né? Sim, sim. Você, então, precisa me dar o trajeto dessa formiga. Quanto mede o trajeto da formiga, porque aí eu vou calcular a velocidade que ela tem que ter para percorrer esse trajeto em 3,5 segundos. Entendi. Porque ela vai chegar junto. Porque a mosca já vai demorar 3,5 segundos. Eu já sei. Dane-se a mosca. Dane-se a mosca. A formiga tem que levar os mesmos 3,5 segundos, porque o cara quer ver o cico pegar fogo. Então vamos lá. Isso. Olha aqui, gente. Para a gente se ligar nessa parada, vamos fazer de outra cor aqui, porque o bagulho está vermelhinho. Eu sei que esse cara tem uma distânciazinha aqui. Esse cara tem uma outra distânciazinha aqui. Quer botar mais grossinha, não? Pode ser também. Prefere mais grossa? É. Vamos colocar uma mais grossa, então. Mais grossa, por favor. Vamos colocar. Ó, a moleque, já deu uma... Ficou melhor. Ficou melhor, né? E aqui também... Marca mais presença, né? Sim, o pessoal de casa está vendo aí, diretor? Como é que está na tela? Está legal. Marinho, então vamos fechar aqui, ó. Rapaz, tu está com o porto. Tu está que está, né, cara? Pode ser uma destreza. Olha lá, ó. Joga na tela, Maral. Ele botou régua aí. Olha aí. Que isso, rapaz? O moleque é o régua humana. Não, ele treinou. Sou régua humana. Então, olha aqui. O que nós sabemos, gente? Que esses caras, ó, eles estão passando pelos centrozinhos dos hexágulos, né? Então, como o lado mede 3 centímetros, eu preciso de um voodoo aqui, ó. Olha para o nosso hexágono. Eu sei que o hexágono é 3. 3, 3, 3, 3 e 3. Porque ele diz que são hexágonos regulares. Não é isso? Sim. E aí a gente tem que se lembrar desse voodoo aqui, ó. Um hexágono regular, ele pode ser decomposto nesse formatinho aqui, ó. Seis triângulos equiláteros. Então, cada um desses tracinhos aqui, ó, também vai valer 3. Então, quando eu olho para cá, ó, eu tenho 3, 3, 3. Então, esse lado, gente, vai valer 9. 3, 3, 3, 9. E esse ladinho daqui, ó, 3, 3, 3, 3, 3. São 5 vezes o 3. Ele vai valer 15. Mas nada disso ainda é o que o Arthur me pediu. Porque ele está pedindo essa distância aqui. Pode ser que você já conheça esse triângulo. Mas eu vou partir do princípio que não, tá? Então, a gente vai olhar, ó, para esse cara aqui, ó. Que esse cara aqui, Arthur, ele é um ângulo especial. Porque se você olhar para cá, ó, eu tenho um pedacinho aqui, ó. Sim. Né? E olhando para cá, eu tenho esse outro pedacinho aqui. Sim. Né? Porque, na verdade, a figura está aqui. Sim. Então, eu tenho um 60 com outro 60. Esse cara vai ser um 120 graus. E aí, gente, esse é um triângulo que ele é retângulo? Não. Ô, Viúga, então eu não posso fazer Pitágoras. O que eu posso fazer quando o triângulo não é retângulo? Eu vou usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos. E aí, a lei dos cossenos, gente, a gente vai fazer o seguinte. O cara que está oposto ao ângulo, tá? Vai ser igual a 9 quadrado, pan, 15 quadrado, menos 2 vezes 9 vezes 15, vezes o cosseno, que eu não vou escrever o ângulo porque vai sair da tela. Mas é o ângulo de 120. Cosseno do ângulo, né? Cosseno do ângulo. Então, você tem que ficar ligado no seguinte, gente. Esse cara aqui, ó, é o cosseno de 120. Você tem que saber direto o cosseno de 120? Não é obrigado, é bom. Mas se não souber, você vai fazer uma redução, tá? Pra um cara do primeiro quadrante. E, gente, sempre vai trabalhar com ângulos notáveis. Então, o cosseno de 120, ele é igualzinho numericamente ao cosseno do 60. Só que eu tenho que ficar ligado que o cosseno troca de sinal. Eu sempre vou pegar o complemento, né, pra fazer aquelas jogadinhas. Como assim complemento, viu? Porque quando eu tô no primeiro quadrante, eu sei que o 30 e o 60 são iguais. E eu falo do complemento porque as pessoas sempre sabem do 30. O cara não consegue pegar a tabela toda. Então, ele sempre sabe que o 30, o seno é meio. Aí tem que saber que o seno do 30 é igual ao cosseno do 60. Faz aquele tchotchoc. Quando você tá com ângulos maiores, tá no segundo quadrante, eu vou fazer a redução. Aí a redução é o capo... Não vai embora não, tu espera aí o diabo, tá? Então, o 120, você vai fazer o cosseno do suplemento dele. Ou seja, quanto falta pra 180. Então, ele vai ser, ó, menos cosseno de 60. Que tu já sabe que é meio, né? Tu vai ficar menos meio, então esse cara vai cortar com esse 2. Isso aqui vai virar um mais. Porque menos com menos vai dar mais. Caramba, que mandraque, né? Um bagulho maneiro, né, cara? Então, olha só. Deu uma pirueta pra trás aí, né? Olha aqui, ó. Vamos fazer a conta. O Amaral, Amaral! Fala tudo. Larga esse celular, cara. Eu não tô mexendo no celular. Participa, pô. Por favor, Amaral. Ajude os anões de Serra Leô. Você é um anão careca de Serra Leô. Então, 81. 81, vem aqui, vem aqui. Mostra a sua careca para a galera. Não, o cara tem vasta. Uma cabeleira vasta. Uma cabeleira vasta. É, muito cabelo. Não, não, não. Eu acho que... É muito cabelo. Não, tem muito cabelo aí. Agora vamos mostrar o Duvio ali. Não, é... Ih, ele já tá... Vamos tentar me atrapalhar. Ele já tá... Opa! Juntando cabelo, né? O que é? Abrindo aqui, ó. Ele já tá meio... Olha que... Olha que... Não estou. Ó, chupa. Tá? Então, aqui... Quase, quase. Quase. Ó, 81, 225, 9 vezes 15, aquele macete, gente, ó. Faz... O que foi? Tô gritando, atrapalhando ali? Não, não. Acabou lá, já. Acabou? Então, ele vê a cara, decepção do... Ele não começou essa parada, não. Então, ó. Faz aquela jogada, gente, ó. Do 9 vezes 10 e 9 vezes 5. É. Eu falei na outra aula. Porque, pô, 9 vezes 15 eu não sei. Mas sabe 9 vezes 10 e sabe 9 vezes 5. Aí faz o Tchotchopski, né? Então, aqui, ó. Juntando isso aqui tudo, gente. Vai dar quanto? Ó. D ao quadrado. Ó. 360. Isso. Né? 4, 4, 1. 441. Já fez de cabeça, achou que o D é 21. E aí, 21, garotão, agora é contigo. Né? Os anões ajudaram, né? A galera tá, tô acompanhando, diretor. Como é que tá isso aí? Nós já sabemos agora que a distância é 21 e você, meu irmão, destrói. Então, vem cá. Então, quer dizer que a formiga vai ter que percorrer 21 centímetros... Isso aí. Nesse mesmo intervalo de tempo. Não é isso? Já, já botei. Já tá, já tá, já tá bonitão? 3,5 segundos. Aqui, ó. Exatamente. Então, a formiga vai percorrer 21 centímetros nos mesmos 3,5 segundos que a mosca vai percorrer. Pra que ela possa chegar ao mesmo tempo. E aí, como é que eu vou descobrir essa velocidade? Aí é brincadeira de criança, né, meu camarada? Sim, sim. O cara lá do sétimo ano, ele aprende isso, né? Velocidade é espaço sobre tempo. Bom. Bom? Sabia disso, Amorão? Não. Velocidade, espaço sobre tempo. Tem gente que canta música pra explicar isso, tu acredita? Ah, é? Já vi. Espaço sobre tempo. Bom, olha só. E aí? Ele quer a velocidade em centímetros por segundo. Você tem que ficar sempre atento a essa questão de unidade, né? Principalmente em questões que envolvem a física e a matemática. Entendi. Então, veja que o cara deu as dimensões em centímetros, você achou 21 centímetros e a velocidade dele é em centímetros por segundo. Então, a gente tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu sempre falo pro cara, não precisa ficar escrevendo a unidade, mas tem que botar na unidade que você quer, que você precisa. Tem que ficar atento, né? Beleza. Tá. Então, maravilha. Vou colocar aqui do lado, ó. Vai ser 21 centímetros que a formiga vai percorrer num tempo de 3 segundos e meio. E isso, cara... De cabeça? De cabeça. Os anões sopraram aqui. Isso vai dar 6. 6 é um número místico, né? 6 centímetros por segundo. Maneiro, diretor. Primeira questão do camarada e ele já encontrou 6. E calma. E é opção letra C. Por que você acha que é opção letra C? Colorado, querido. Colorado te lembra o quê? 6. C de 6. C de 6? Também serve, né? C de 6 também serve. Maravilha. É, eu achei bonito. A vida é como um jogo de futebol, né? Ah, é? É. Tô lendo aqui. Isso faz parte. Cada lance. Cada lance pode definir sua trajetória. Por mais que seja uma trajetória ridícula. Isso foram em 6 lances. Isso foram em 6 lances. Ele tá brincando. Ele tá brincando. Mas ele tava lá quarta-feira passada. Pô, soberbo. Como é de costume, né, cara? Foi uma fatalidade. Tá soberba. Aqui, ó. Ele foi lá, botou um videozinho, falou, quer apostar e blá, blá, blá. Então, meu irmão, chegou a hora. Chegou a hora. Vai ter musiquinha? Tá, 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 tá. Beija, beija, beija. Tô vendo. Isso não está no acordo. O acordo é vestido. Não acredita que já ninguém ganhou. Olha aí. Vai, tu vai ser. Olha aí. Deixa eu ver. Olha aqui o semblante. Cara, tu foca no semblante. Camisa 10 é quem, do Vasco? É o Nenê. Nenê? Aqui, ó. Tá que saco. Agora, recentemente, da Europa. Vão pra casa de bota. Tô vendo que o Vasco tá contratando hoje. Eu vou vestir. Ah, pra não dizer que eu sou ingrato, né? Vai, vai. Pra não dizer que eu sou ingrato. Tira foto. Tira foto. Tá gravado, cara. Isso é um vídeo. Eu quero foto. Querem que eu bote... Posso botar que essa voz é por baixo, né? Que eu quero botar depois lá no meu Instagram. Bota aí, então, vestindo. Pera aí, meu irmão. Vai, 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 vai. Foi? Foi. Show? Tá bom. Isso aí. Pronto. Que bonito, cara. Pera aí. Agora, olha só. Que bonito. Rapaz, ficou bem. Pra você não achar que eu não lembro de você... Rapaz, ficou bem, cara. Pra você não achar que eu não lembro de você, eu, quando estive em Madrid, com... Recentemente. Recentemente, com o Cristiano. Eu tava com o Cristiano, né? Cristiano Ronaldo. Ah, o CR7. CR7. E aí, ele mandou, né, da seleção pra... Ele não tem camisa do Vasco, naturalmente, mas sabe que... É, óbvio. Que existe uma... Que existe uma semelhança, né? Já que... Na verdade, o sonho dele é... Os piores portugueses vieram aqui criar o Vasco da Gama. Foi uma coisa assim, não foi isso? A escória de Portugal. É, que foram expulsos na caravela, aquela coisa toda. A história é essa, né? E aí, eu vou tirar as minhas coisas que estão aqui? Sim. Tem coisa que saem que eu trabalho. Eu tenho crachá, eu tenho... Isso aqui é o meu... Ai. Dá licença aqui. Tá frio aqui. Vermelho branco, você gosta? Eu tô com frio, eu tô grimpado. Você quer que limpar a sola do meu sapato. Aliás, hoje a Arpura está de meias, porque acha que agora é pé quente. Então... Ai. É pra esquentar um pouquinho. Meu crachá. Dá licença, rapaz. Isso é o crachá do meu trabalho aqui. Ah. 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 Eu vou trabalhar, né? É, eu tô certo. É, né? Achou que você ia ser aí. O que é que eu ia ser lá em cima, né? O que é que eu ia ser lá em cima, né? O que é que não tá dando pra ver direito aí? O que é que tá escrito aí? Tá certo. 6x0 nem erro. Na verdade... Na verdade, você... Você tá daqui mesmo. Eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Então, vamos. Gostou? Eu dou um grande abraço pra você, Ressette. Que negócio do Flamengo, rapaz? Isso aqui é colorado. Branco. E você... Você tem alguma coisa que vai passar a posta? Não, não. Vamos trabalhar. Tá bom, tá bom, tá bom. Então pode botar. Com o crachá, tudo bem. Ah, eu vou fazer uma cor sem... A aposta era usar a camisa. Eu estou usando. Ninguém falou, então, ouviu. Vai ter que dar aula sem crachá. Porque eu vou agotar a camisa. Zerei o microfone. Zerei os microfones. O juiz da aposta sou eu. Eu disse que a aposta era vestir a camisa. Não importa como. Então, cadê? Tá com frio, ó. Tá frio aqui. Exatamente. Eu tenho direito... Dá licença? O juiz é corrente, mano. O juiz é corrente. Está tudo certo? O juiz vai puxar a sardinha pra quem? Dá licença. Estamos simulando trabalhar. Estamos simulando uma real situação de jogo. É, isso aí. Isso aí. Na vida é do Flamengo, né? Olha só. Já que o nosso tempo não vai ser, então vamos fazer uma mais legal que você queria falar. Aqui, ó. Olha aí. Essa é uma boa questão. É uma boa questão. Posso ler pra você? Por favor. Fiquei à vontade. Pode ir. Tchau, caraquinho. Valeu. Observe, gente, a representação do trecho de um circuito elétrico entre os pontos X e Y. Contendo três resistores cujas resistências medem em homens. Por que você escolheu ação de idade? Não, na verdade, Simon Ohm, um alemão que foi um cara... Não tem nada a ver com... Fez a lei mais fundamental da eletrodinâmica, que é aquela, quem vê rir. Entendi. Digo aí. Simon Ohm. E aí a unidade Ohm. Em homenagem a ele. Nada a ver com homens. A unidade da resistência. Tá bom. Então você tem aí os resistores com as resistências medindo ABC. Admita que essa sequência, Arthur, é uma progressão geométrica de razão meio. Cara, tu sabe o que é uma progressão geométrica? Olha, por favor, eu... Pode. Gente, progressão geométrica é um bagulho muito maneiro, né? E esse nome... É para o PG, né? É para o PG, né? E progressão geométrica é maneiro, porque assim, o nome, né, aparentemente, pô, geométrico, o cara fala, porque multiplica. Na verdade, não. Não, na verdade, progressão geométrica é porque cada um dos termos é a média geométrica dos seus vizinhos. E aí vai indo. Você tem a sequência com dez termos. Aí o segundo é a média geométrica do primeiro com o terceiro. O quinto é a média geométrica do quarto com o sexto. E vai fazendo as médias. E na progressão aritmética, que não tem nada a ver com essa questão, mas só para você ficar ligado, cada um dos termos vai ser média aritmética dos vizinhos também. Então é essa paradinha que dá o nome para a sequência. Ah, entendi. Bonito, né? Também bonito. Eu não sabia disso. É, não foi um cara o geométrico que criou, não. Não foi o geométrico. Não foi o geométrico. Então, e essa parada de razão, cara, é o seguinte, porque de cada termo para o seguinte, tu vai multiplicando pela razão. Então tu pode dizer o seguinte, esse maluco aqui é o A, porque ele bota uma ordem. ABC. ABC. Então se esse cara aqui é o A, esse B aqui, ele é o A vezes meio. E aí para o C, então, multiplica por meio? Multiplica por meio, vai ser o A vezes meio, vezes meio. Que daria o A vezes um quarto. Que tu pode escrever já direto em fração. A, A sobre dois e A sobre quatro. Se fosse qualquer outra razão, tu ia montando bonitinho. Eu estou incomodado aqui, deixa eu botar aqui para aparecer, que vocês estão reclamando. É isso? Sim, sim. Bota assim junto. Está bonito para caramba. Tá? E aí, é isso que eu sei dessa parada, porque agora tem um bagulho de equivalente aí, mede dois bagulhos, dois... Ômega, é essa a letra. Eu tenho que fingir que eu não sei nada de físico, para você tem importância. Claro. Até porque a minha presença não seria necessária. Não, claro que não. Eu nem sei como é que funciona essa parada. Aliás, eu vi uma parada que você mandou, a gente podia ter colocado depois, eu quero postar para o pessoal da aula poder curtir. Aquele negócio dos assassinos em série e assassinos em paralelo. Eu achei muito legal. Bom, então, é justamente sobre isso que essa questão está abordando. Bom, quando a gente tem um circuito e a gente liga resistores, existem duas maneiras para a gente ligar os resistores. A gente pode ligar os resistores em série ou em paralelo. E aí o cara levanta a mão, né, viu? Mestre, mestre! Mas como é que eu vou distinguir se o cara está ligado em série ou se ele está ligado em paralelo? Pois é. Resistores em série são aqueles que estão percorridos pela mesma corrente elétrica. Pelo mesmo I. O I é a corrente elétrica. E o que seria a corrente elétrica? Os eletrinhos correndo pelo fio. Os eletrinhos correndo pelo fio. Show, show. Então, por exemplo, vou te dar uma situação aqui hipotética. Se eu tenho aqui um resistor, aí eu tenho outro resistor, outro resistor, e aqui, por exemplo, o meu ponto X e Y, por exemplo, é Y, né? Isso, está bonito, entendemos. Ficou bonito esse Y, né? Está bom. Então, se eu tenho essa situação, perceba que os eletrinhos que estão correndo pelo fio, os mesmos eletrinhos que passaram pelo primeiro resistor, inevitavelmente, passarão pelo segundo, passarão pelo terceiro. Não tem um outro caminho. Não tem saída, né? Não tem saída. Eles vão ter que seguir esse caminho. Então, eu posso garantir que esses três resistores estariam ligados em série. E aí, a gente tem o que chama de resistência equivalente. A resistência equivalente é como se fosse a resistência que equivale àquilo dali. Uma resistência total, uma resistência final. Certo. A resistência equivalente numa ligação em série é como se eu transformasse isso aí num trepo só. Num único. Num único resistor que equivale aos três. Maneiro. Daí vem a resistência equivalente. Porque ele equivale aos três. Moleque. Melhor. Tudo faz sentido. Excelente. Muito bem. Quando a ligação é em série, pra você calcular essa resistência, basta somar. Né? 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms. Isso aí. Soma tudo. Se aqui for dois, dói, dói, dói. Acabou. Agora, no nosso caso aqui, ó. A gente percebe que quando a corrente elétrica vem aqui pelo fio, aqui tem uma bifurcaçãozinha, né? Tem um nó. A gente chama de nó. Rola uma divisão. Então, os eletrinhos que subiram e passaram pelo resistor A não são os mesmos que passaram por B, não são os mesmos que passaram por C. Os eletrinhos se dividiram. Eu posso perguntar uma parada? Pode. Dividiu igual? Bom, aí que tá. Se os resistores forem iguais, essa divisão é igual. Agora, se um resistor for maior do que o outro, ele recebe uma corrente menor. A corrente, ela passa pelo caminho de menor resistência. Entendi. Porque, assim, na verdade, o resistor tá aqui, mas o cara já sabe a resistência que ele vai encontrar. Sim, sim. Porque os elétrons são sinistros. São sinistros. Ele tem uma visão além do alcance. Entendi. É como se ele visse um paredão, assim, por ali não voa não. É, é. Na verdade, a analogia que a gente gosta de fazer é como se fosse um cano, a corrente elétrica como se fosse a água e a resistência pedras. Entendi. Então, imagine, a água tá lá correndo. Onde tem mais pedras, passa menos água. Então, é o caminho mais difícil, né? Sim. Aí, entendi. Beleza? Porque ele tá ali resistindo, né? E resistência. O nome resistência, ela já significa isso, né? É uma dificuldade pra passagem da corrente. Claro, claro. Faz sentido isso, né, cara? O cara que pensou isso foi... O Reza Sturmson. É, foi. Mas foi o Ohm. O Ohm tava dando essa parada. Então, o Ohm tava nesse bagulho. Sim. Agora, olha aqui. Tem um detalhe. Sim, sim. A galera ainda pode ficar com a seguinte dúvida. Mas, vem cá. Se aqui forem 2 amperes, 2 amperes e 2 amperes, não é a mesma corrente? Quando eu digo mesma corrente, não significa mesmo valor. Significam os mesmos elétrons. Por mais que aqui tenha o mesmo valor que aqui e que aqui, não são os mesmos eletrinhos, né? Eles tiveram que se dividir. O carinha que passou por aqui não vai passar por aqui nem por aqui. Quando isso acontece, a gente diz que eles estão ligados em paralelo. Porque rolou o nó. Isso. Se dividiu. Claro. A corrente que passou por um não é igual à outra, eles estão em paralelo. Então, os três estão ligados em paralelo. E aí tem um voodoo pra fazer essa soma? Lá na série, era só somar. Aqui, a gente tem o seguinte, ó. O 1 sobre REC, que é a resistência equivalente que você quer calcular. Sim, sim. É igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, no caso aqui. Se tivesse mais 1, mais 1 sobre R4, mais... Quantos você tiver em paralelo, você vai somando o inverso da REC e a soma dos inversos da resistência. Sim, saquei. Show de bola? Entendi, pra mim tá maneiro. Tá tranquilo? Não, eu tô entendendo. Só que aí, você já falou pra mim que um resistor é A, o outro é A sobre 2 e o outro é A sobre 4. E aí eu vou... E ele já me deu o valor da resistência equivalente. Ele falou que a resistência equivalente vale 2, a REC vale 2. Sim. Você ligou? Me liguei, aí eu já vou me... Pô, matou. Eu vou apagar aqui, ó. Eu vou botar então no valor da REC aqui, eu vou colocar o 2. Vou até trocar aqui, ó. 2 é o valor que ele deu. Sim. Certo? E o que é 1 sobre R1? O R1 vai ser esse e não vai ter problema de ordem, porque eu tô vendo que algebricamente aqui vai dar igual. Vai. Mas eu não preciso me ligar na ordem, basta que eu coloque todos. Sim. Então seria A, A sobre 2 e A sobre 4 e eu tenho que fazer uma manipulação ali. Bom, então ó, o R1 é A. O R2 vai ser o A sobre 2. Só que 1 sobre R2 é o inverso. Sim. É o inverso da resistência, né? Aí a malícia da matemática já é tu botar então 2 sobre A. Exatamente. Porque como esse cara aqui é o A sobre 2, né? O inverso de R2 é o inverso desse cara. Porque a galera tá entendendo, gente, que quando eu divido, né? Eu vou dividir, na verdade, 1 por uma fração. E aí dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Que o Arthur já tá explicando direto que 1 sobre R2 é o inverso do R2. Exatamente. Então tu não precisa saber matemática pra isso, porque é o inverso do valor. Então tu já vai... Tu já vai inverter esse babulho. Olha lá. Aí vai ficar então, ó. 2 sobre A. E aí, por sua vez, né? Sim, sim. O A sobre 4, o inverso dele vai ser 4 sobre A. Aqui, ó. Ai, tô mandando bem nesse negócio do apagador ali, né? É, eu tô curtindo. Carinhentinha, pá. Ó, 4 sobre A. Pô, o que eu achei maneiro é o seguinte, que essa escrita que a gente fez já facilitou o cara, porque pra somar a fração, tu tem que estar ligado que os denominadores têm que ser iguais. E se não for, viu, Hug? Tu vai ter que fazer um voodoo que chama MMC, pra igualar os denominadores. Só que nesse caso, o maluco te deu uma moral. Já te deu uma moral. Pra você não ter muito trabalho. O MMC, que é o maldito múltiplo comum, né? Isso aí, maldito múltiplo comum. Muito bem. Aqui vai ficar então, 1 sobre 2. E aí, como eu vou somar frações com o mesmo denominador, eu vou repetir o denominador, não é isso, Hug? Sim, sim. E vou somar os numeradores. É, isso aí é uma parada que a galera erra direto, porque às vezes o cara soma também embaixo. Soma tudo, é. Soma tudo, e aí faz o bagulho ficar, aí já era. Já era. Bom, com isso, aqui. Com isso, Hug, multiplicando o cruzado, né? O Chachovski, né? O Chachovski. Isso. O Chachovski vai ficar 14. A vale 14 ohms. É o valor da resistência. Pô, mas aí não tem 14, cara. Ah, mas calma. Olha a pergunta dele. Ele quer o valor em ohms de A mais B mais C. Se ligou? Se ligou. Caramba, hein, cara? Ah, moleque. Então, se o A é 14, o B não é metade de A? Sim. Não é A sobre 2? Então, o B vai ser 7. E se o C é a metade de B, o C vai ser 3,5. E aí, somando tudo isso aí, o Vigo arrumou uma maneira de disfarçar a carequice dele, né? Claro. Lançou logo a faixinha na cabeça. Vou ficar ridículo igual a Amaral. Tu tá igual... Sabe que... Daniel San. É, é isso aí. Pode fazer. Pode fazer. Ficou. Só que agora o Daniel San é o filho do Will Smith. O Will Smith ficou tipo um monte do hip-hop, né? Tu tem que mandar um assim antes, ó. Mas aí eu não tenho esse gingado, não. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Do hip-hop, né? O hip-hop é o cara meio manco. Só que esse maluco é meio manco. É, não, mas o cara do hip-hop, ele é meio manco. Não é isso, diretor? Ele anda meio manco. Diretor entende tudo de hip-hop. E aí tu ainda manda assim, ó. Quando o cara tá falando uma parada, tu quer meio que... Pô, nada a ver, tu manda assim, ó. Sabe o que é? Não, isso em câmera lenta vai ficar maneiro. É. Tu consegue fazer... Todo clipe de hip-hop tem isso em câmera lenta. Pode perceber. Tem um momento que o cara manda um. Um tapinha virando... Show. É, e faz um sinal de negativo. Um, aí pode fazer aquele... Puta, desceu a clínica. Bom, a soma dos três vai dar quanto, viu? 24,5. Arthur e meio. 24,5, exatamente. Tá lá. 14 mais 7 mais 3,5, que era o que ele queria. Show de bola? Maravilha, eu entendi. Tu entendeu? Tiramos o andem, tiramos o andem. Eu achei maneiro. Excelente, excelente. Gostou? Tem dúvida aí? Alguém tá com dúvida? Mandando recados, alguma coisa assim. E carência, gente. Por favor, né? Vamos mandar uma boa. Uma mensagem de apoio. É, um abraço, né? Um abraço. Um abraço. Eu acho que, no final da sala, eu precisaria... Então, a galera tá curtindo muito aqui. Galera muito bom, não sei o quê. Vários comentários. A Juliana Bittencourt. Ela diz, estamos aqui assistindo, Arthur. Manda um beijo pra JM220. É, JM220. Eu avisei hoje, né? Ah, é? JM... As meninas do JM220 estão todas aí presentes. Excelentes alunas. Dos meninos, tu não vai mandar nada. Não, os meninos, eles não assistem essa aula. Não? Não, mentira. Tem um aluno muito bom, o Medina. 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 Maravilha. É, surfista. É o quê? É, JM? JM220. Não quer nada de mim, mas eu vou mandar também. Isso. Um beijão pra galera da JM220. Isso aí, ah, moleque! E gostaria de aproveitar aqui pra falar pra galera que, pô, entrou no ar o Dicas do Diretom, episódio 7, falando sobre o Rock Balboa, o filme de um grande lutador. Rock Balboa? Versus Apolo Creed. É, isso. Vai sair um novo agora, né? Vai estar aí o filho do Apolo, moleque. Rapaz, o doutrinador. O doutrinador. É, é isso aí. Eu me amarro no rock. Inclusive é, meu, assim... E eu já corro com um saco de lixo em volta do meu corpo, porque eu subo as escadas e desço. Tu soca aquelas carnes penduradas no açougue? Soca, eu tenho um amigo aqui do açougue. Tu invade o açougue e eu que faço? Depois tu me avisa que açougue é esse, que eu nunca vou comprar carne lá. Porque minha mão tá sempre limpa. Sem dar, né, cara? Onde que tu botou essa mão? Vamos que vamos. Vai pra próxima. Então, vamos lá. Vamos sumir aqui e vamos fazer... Ih, isso aqui é maneiro. Ih, esse é bacana. Ah, essa tem... Ah, doutapinha. Isso. Olha aí, ó. O ERG, cara. Os gráficos 1 e 2 representam a posição S de dois corpos em função do tempo. Essa parada de S... Posição S. Posição S. É uma coisa que tem aquela função horária, né? Isso. Então, esse bagulho aqui é um lance físico, né? Mas que, na verdade, essa parada de física é tudo mentira. Porque esse bagulho se chama função afim. E aí os caras mudaram as letras pra dizer que era deles. Mas é matemática pura. Não é isso? É verdade. Por que que não fez, então, com X e Y? Só pra dizer que não. Em física nós temos um... Porque a física... A física... Ela pega a matemática. Que é uma ferramenta pra gente. Entendi. Viu, Gui? Imagina aqui. Imagina aqui uma chave de fenda. Uma chave de fenda pra mim, entendeu? É uma ferramenta. A gente pega essa ferramenta e usa. Então você usa. É isso que você quer dizer? Eu te uso. Você não vai chegar nesse ponto, gente. Então eu estou aqui sendo usado. Já estou imaginando a próxima chamada de aula. Viugui, isso é um presente que eu quero lhe usar. Eu quero lhe usar. Eu quero lhe usar. E a galera vai fazer um meme desse, hein? Vai botar a minha cara no lugar do José Viugui. Olha ele já pedindo memes, cara. Viugui, há presentes que eu quero lhe usar. Então, cara, eu estou ligado que está acontecendo uma parada aqui. Mas vamos ver o que mais ele pergunta. Olha aí, ó. No gráfico 1, a função horária é definida pela equação S igual a 2 mais meio T. E eu quero saber qual é a equação do gráfico 2. Bom, só fica ligado nesse bagulho aqui. Dá um... Grava isso aí que a gente vai travar na outra tela. Eu pergunto a você antes da gente saber aquela informação lá da frente, Arthur. Só olhando para o gráfico. Eu tinha como saber que essa função era aquela? Tem. Né? Essa aqui. Só com isso. Não, como assim? É, eu estou olhando só para isso aqui. Volta aqui. Deu coisou aqui? Coisa ali, filho. Não, tu quer voltar para outra tela. Não, não. Eu quero capturar esse bagulho. Ele não quer capturar. Tá, volta aí. Pergunta. Olha aqui, ó. Ele me deu uma função. Mas ele não está ainda. Coisou, morreu. Tá, mas vai falando. Eu sei a função. Então, mas tu não sabe. 2 mais meio T. Esquece aquele negócio. Tu não sabe aqui. Ah lá. Isso aí. Você não sabe aquela função. Só olhando para cá, tu tem como saber que é meio T? Escrever aquela função? Não. Por quê? Porque aqui não tem informações suficientes. Aqui tu só tem uma informação, que é esse 2. Até teria, né, cara? Só não dá para saber o meio. Porque não deu ainda nada disso. É, porque tu não tem como saber aqui o compartilhado, né? Se tu fizer com aqui um... Se tu fizer um... Não, eu acho que está daqui para lá. É, aí vai ser um bagulho meio tchan. É, mas... Não daria. Não daria. O que eu quero falar? Que, na verdade, para você saber o gráfico, né, ele te dá informações. Sempre entre o T e o S. Para você escrever a função horária, você precisaria de dois pontos, de duas informações. Uma, né, é esse cara, que é o ponto de partida que eu vou me meter na física, seria o S0, né? Sim, a posição inicial. Seria o inicial. E depois eu precisaria saber como é um movimento uniforme. Eu estou humilhando, não é isso? Sim, pô, está tirando o meio. E aí eu preciso... O que é aquele meio que ele diz ali? É a velocidade dele. É a velocidade. Só que aí, esse é o paralelo da física. É. O cara de casa... Agora, fala da matemática. Ele conseguiria até fazer uma coxambração. O segundo ponto que você está falando, né? É, o cara teria que... É, se o cara meter aqui um miguezinho, ele vem aqui do miguezinho e fala, Ah, meu irmão, é, sei lá, bate aqui mais ou menos. Vai tomar. Vai tomar, por quê? Porque ele não pode atribuir isso de qualquer maneira, né? Isso aí. Os matemáticos, inclusive, gostam muito disso, né? Tem que provar. Tem que provar. Não pode... Não vou usar o desenho, só pode usar o que é dado. Depois que prova, né? Isso aí. Tem que provar por A mais B que aquilo existe. Exatamente. É. Então tá. Então, o que o cara está dizendo aqui para nós, cara? Vamos lá para outra, para a gente ver? Deixa eu escrever a função horária para eles? Escreve, então. Volta lá, vamos lá para outra. Quer ir para o outro lado, então? Então, tanto faz. Volta lá, vai para o outro lado. Escreve aí. Vamos escrever, olha só. Essa função, né? Então, o cara que está ligado... Tem que capturar, hein? É, sim. O cara que está ligado no movimento retilíneo uniforme... Vou botar aqui para baixo, ó. Sim, sim. O cara que está ligado no movimento retilíneo uniforme, ele lembra da função horária, que é S igual a S0 mais V vezes T. Tá? Que é uma função afim, né? Sim, sim. Muito bem. Esse é o movimento retilíneo uniforme. E aí, por uma associação, né? Apenas por uma visualização, você consegue perceber e tirar aquela informação que você já tinha tirado lá do gráfico. Sim. Que o 2 é a posição inicial, mas você consegue perceber também que o termo que multiplica T é a velocidade. Então, ele me dá que meio é a velocidade. Só que além dessa informação lá da física, a gente precisaria lembrar que, num gráfico de posição pelo tempo... Agora vamos voltar. Volta ali, só faz aqui. Não, não, faz aqui. Isso. Vamos voltar aqui. Num gráfico de posição pelo tempo, tá? A tangente da inclinação... Agora eu vou largar tudo contigo, hein? Vai, de história. A partir daqui é contigo. Sim. A tangente da inclinação é numericamente igual à velocidade. Físico adora esse bagulho de numericamente igual. Toda aula eu tô aqui, ele manda numericamente igual. Mas isso é importante porque é uma unidade. Sim. Porque tangente não vai ter unidade. A velocidade vai ter. É uma grandeza... É adimensional, né? É adimensional. E aqui tem. E aí, cara, olha só, eu quero falar um pouco mais sobre essa tangente. Que, na verdade, vamos falar do ponto de vista da física, né? Como é movimento retilíneo uniforme, significa que, num mesmo espaço de tempo, ele tem uma mesma distância percorrida, não é isso? Sim. Então, se o mesmo espaço de tempo vai ter uma mesma distância percorrida, eu posso dizer que a taxa de variação é constante. Exatamente. A velocidade é constante. A velocidade é essa taxa de variação. Isso. Do espaço em função do tempo. Porque a gente viu no outro trequinho, lá do Colorado, né? Na questão que dava 6, que a velocidade era justamente o ΔS sobre ΔT. Essa razãozinha, né? Era o que a gente vai usar aqui. Essa razãozinha. Razãozinha. Bonito. Arrasou. Arrasou. Hashtag razou. Isso aí. Pois é. E agora? Aqui. Aí, vamos lá. Vou falar um pouquinho de matemática agora, ó. Olha para esse triângulo retângulo formado aqui. Certo? Pois é. Se eu pegar esse cateto oposto ao alfa, esse cateto oposto nada mais é do que o ΔS do cara, né? Ah, isso aí é a variação de espaço dele. Entendi. Só que, olha só, tu toma cuidado que tu não pode pegar e pontilhar para cá, que vai dar ruim. É. Porque ele não quer isso. Ele não quer que você use o gráfico. Ele quer que você saiba o gráfico. Saiba, exatamente. Então, você sabe que esse cateto oposto é o ΔS e esse cateto adjacente é o ΔT. Sim. Por isso, ΔS sobre ΔT é velocidade. Que ele já me deu lá no outro... Que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Por isso que a gente escreve isso, né? É, porque isso aqui, cara, vem desse bagulho aqui, ó. Deixa eu mudar de cor para não... Ó. Sim. Lembra desse bagulho? Né? Só catou. Só catou. Seno é o oposto dividido pela hipotenusa. Sim. Cosseno é o adjacente dividido pela hipotenusa. E tangente é o oposto pelo adjacente. Então, a gente está, ó, nesse Tchotchowski aqui de baixo. Isso. Então, a gente já sabe que o oposto dividido pela hipotenusa é a tangente que é numericamente igual à velocidade. Pelo adjacente. Pelo adjacente, perdão. Né? O oposto pelo adjacente é a tangente e a velocidade. E aí, o que eu faço com isso? Sem mais delongas, vamos lá. O que eu faço com isso aí? Não, continua aí, Leandro. Ele me deu um gráfico. Me deu isso aqui? Vamos lá. A gente já não viu a pergunta, né? Eu vi. Qual é a pergunta? A pergunta é qual é a função horária desse? Ah, desse aqui. Então, sabendo isso, se vira e me dá esse. Isso. Aí, cara, aí vem uma pegadinha. O que é que eu faço? Mortal, né? Vamos, eu posso olhar as opções? Pode. Porque aluno sempre olha pra opção, né? Sim, lógico. Olha só, a única coisa que eu sei não me ajuda em nada. Porque, ó, o que eu sei é que o dois é o ponto de partida. E pelo que tu me ensinou ali, me ferrei, porque todos estão no mesmo ponto de partida. Tu nem precisava saber disso. Eu não precisava nem saber dessa parada. Então, eu tô vendo que o problema só vai me ferrar num bagulho da tangente. Da tangente. Então, o que eu tenho que saber, Arthur? Bom, vamos lá. A gente pode olhar. O que diferencia um gráfico do outro aqui? O ângulo, então. Exatamente. A inclinação, que é a tangente, que é a velocidade. Ou seja, um movimento tem velocidade diferente do outro. Um cara tem o dobro do ângulo, né? O dobro da inclinação. Mas aí, então, se eu tenho o dobro do ângulo, eu tenho o dobro da velocidade? Essa é a penalidade máxima. O que não é isso? A penalidade máxima, entendeu? Entendi. Porque a nossa aula tem tudo a ver com... É, inclusive, eu tô me lembrando que ontem não teve gol de pênalti, né? Não teve. Não teve, né? Não teve. Vamos esquecer isso. Vamos voltar pra cá. Então tá. Então, se eu dobrei o ângulo, todo mundo pensa que dobrou velocidade. Mas cuidado, a velocidade não é numericamente igual ao ângulo. Ela é numericamente igual à tangente do ângulo. Aí eu vou passar a bola pra você pra te perguntar, se eu dobrar o ângulo, a tangente desse ângulo, dobra o valor dela? Não, não dobra. Tem, inclusive... Boa pergunta, né? Porque é isso que todo mundo pensa. Sim. E tem uma relação, cara, entre essa parada. Porque quando eu faço a tangente da soma de dois ângulos... Mas, Vigo, por que soma se ele tá dobrando? Dobrar é somar dois caras iguais. Dois caras iguais. Então eu vou usar essa parada... Alfa mais alfa, né? Alfa mais alfa. Mas a gente... Quando a gente gravou essa fórmula, que a gente já falou em outros momentos, a gente falou o seguinte, a gente falou do tangente A mais B, né? Que a gente somou dois caras diferentes... Sim. E depois eu vou usar a mesma técnica pra dois ângulos iguais. Aí tu tira o B igual a um A. Exatamente. E aí você lembrava dessa fórmula. Claro. Essa fórmula, tu lembrava disso da tua infância. Sim. Né? Como é que funciona? É... Tem gente que ama... Então, peraí. Tem gente que ama... Tem gente que beija. Tem gente que beija? Tem gente que ama e beija. Tem gente que ama e beija. Maravilha. Aí, cara, o lance é... Pô, tem uns sinais. E aí o cara sempre dá ruim, né? Então o cara tem que saber o seguinte. Tangente é seno sobre cosseno. E aí tu tem que lembrar que nas fórmulas do seno, o sinal é mantido. E nas fórmulas do cosseno, o sinal é trocado. É trocado. Na soma dos arcos, né? Isso aí. Se esse maluco aqui é mais, em cima, que é o seno, é mantido. Embaixo, que é o cosseno, é trocado. Caramba, que macetão bacana, hein? E quando a gente vai trabalhar com o mesmo ângulo, que é A mais A, vamos colocar um outro A aqui, esse cara vira A e esse cara vira A. Então, gente, dá pra melhorar esse bagulho. Dá. Porque, ó, aqui vai ficar tangente de A mais tangente de A, que se você somar dois caras iguais, vai ficar 2A. Então, duas vezes tangente do A. Sim. E embaixo, tangente do A vezes o tangente do A, faz um 1 de novo. 1 menos tangente ao quadrado do A. Só que não se esquece que o Arthur falou pra gente, ó, ele falou pra gente que a tangente, falou pra gente que a tangente é numericamente igual à velocidade. E, nesse caso, ela é meio. Então, eu vou pegar esse cara e vou aplicar lá. Na verdade, você vai. Porque o que acontece? Rapidinho. Sim, sim. Já que o cara me disse que essa função corresponde a esse gráfico, ele tá... Nas entrelinhas, foi uma maneira, né, dele me dizer que a tangente de α vale meio. Foi nessa hora que tu relacionou que tu... Toca e sai. Toca e sai total. Toca e sai total. E aí, você pegou aquela formulazinha do Tchotjovski ali que eu já ouviu de falar. Acha pra mim a tangente. E aí, você vai aplicar aqui. Vamos fazer até de outra cor. Vamos fazer de azul, ó. Aqui vai rolar aquele meio. Aquele meio. Então, duas vezes meio. Posso botar aqui? Claro. Duas vezes meio dá quanto, gente? Ó, vamos escrever bonitinho. Tangente de 2A. Os alunos já falaram o quê? Já falaram? Dá 1. 2 vezes, né? 1. Maravilha. E agora, gente, aqui, ó, vai rolar um meio ao quadrado. Meio vezes meio, lembra que é diferente da adição. Sim. Agora, tu trabalha em cima e embaixo. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 1, 2 vezes 2. Porra, moleque. Então, ó, 1 menos 1 quarto. E aí, na hora de fazer essa subtração, gente, 1 menos alguma coisa, fracionário, é sempre direto. Pode fazer de cabeça. Porque quanto falta? Pensou no chocolate. Tu pegou o chocolate, que é 1 inteiro. Comeu 1 pedacinho, sendo que tu dividiu em 4. Então, sobraram 3. Então, esse bagulho aqui, ó, vamos fazer, ó, isso aqui. Só que o Arthur já te ensinou lá no resistor, 1 sobre alguém, acontece o quê? Inverte esse alguém. Inverte esse alguém. Então, esse maluco aqui vai ser o 4 terços. É tipo um troca-troca que rola ali. O cara que tá em cima fica embaixo, o cara que tá embaixo fica em cima, né? É, né? Cada um tem sua vez, né? Sim. E aí, agora, o que acontece com esse 4 terços, que é o que tu me pediu? Bom, esse 4 terços é a tangente 2 alfa. Sim. Ou seja, é a tangente daquela inclinação. É isso. E a tangente é a velocidade. Então, eu... Então, 4 terços é a velocidade que tu tá procurando. Não é, é. Olha aí o que eu falei. Por favor, né? Claro. É. Então, 4 terços é a velocidade daquele segundo gráfico. Mas, Arthur, agora me surgiu uma dúvida que não tem nada a ver com isso. Na prova específica de física, eu tenho que botar esse bagulho? Claro. Se eu não botar, tomei. É sempre importante. Não, isso vai depender muito do... Se o cara tem... Do cara que tá corrigindo. Entendi. E eu acho que, assim... É muito rigor, né? É um pedantismo desnecessário. Entendi. Mas, se for no meio do desenvolvimento, eu acho que ele nem vai se preocupar. De repente, se a resposta final depender disso... Depender disso... Depender disso... Aí é bonito. É bonito botar. É uma parada pra tu tirar onda. Tira onda. Tira onda. Porque tu bota isso, o cara olha e fala... Foi a mão do Viúga e do Arthur. Faz a paradinha, tu já olha assim... Já mete um... Exatamente. Isso aí. Aí desce aquele Oclean, né? Preto. Pô, gente, podia ter música, né? Podia ter música. Não temos. Mas imagina aí essa... Vamos pronunciar. É isso, vamos pronunciar. Enquanto isso, você já... Matou, porque eu já sabia que é o 2, e só todos são 2, né? Isso. E faltava só o 4 terços. Eu vou colocar a velocidade, que é 4 terços, que eu achei. Pronto. Cara, matou. Tá aqui, ó. C. Aqui, ó. Os deuses a gente tinha marcado. Colorado, né? E essa aqui a gente não programou, não. Foi colorado mesmo. Tá? Então, o que acontece? Foi premeditado. Essa não foi combinada. Como a gente passou a aula um pouquinho depois, diretor, podemos passar um pouquinho do horário, não podemos? Podemos? Sim, sim. Podemos, então? Podemos. Podemos. Vamos fazer, então, cara. Já que a gente tá falando de velocidade, vamos fazer essa questão aqui. Ah, danado. Que essa questão, ela vai precisar. Negócio de velocidade, ponteiros, bagulho, tchá, 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 os bagulho rodando. Pega aí o relógio pra gente fazer ao vivo aqui. Mentira, não precisa pegar, não. Vamos fazer aqui. Então, ele tá uma maneira... A equipe, né? A equipe de apoio. A equipe de apoio. Rock! Os caras entram, né? Montam o cenário e saem, né, cara? Nossa equipe de apoio tá ali. É isso aí. Todos apostos. E foram quase dez pessoas querendo providenciar. Eu queria te falar aqui. Na hora, na hora, na hora. Por exemplo, eu queria dar aula um dia em cima de um camelo. Nego arruma. Nego arruma. Nego arruma um camelo aqui, eu subo num camelo e vou ficar em cima do camelo dando aula. Por quê? Porque, enfim... Esses caras que são artistas... A gente que é artista, a gente é meio excêntrico, né, cara? Gosta de coisas assim, né? Por exemplo, quantas toalhas tem no teu camarim? Mais de trinta. Toalhas brancas? Brancas. Por exemplo, o Viug tem um balde de M&M's sem os vermelhos, né? Você não gosta dos vermelhos. Eu não gosto dos vermelhos. Agora não tô com o meu. Então o cara cata e tira os vermelhos e deixa só as outras cores. Eu acho isso maneiro, cara. Assim, não serve pra nada, mas eu quero isso. Tem que ter. Senão tu não entra pra dar aula. Não, eu vou dar aula. Sem os artistas, eu não entro. É isso. Bom, então eu posso ler essa, porque assim, eu queria que você fizesse com teus conhecimentos mais os anões, né? Porque esse bagulho de relógio ponteiro é um bagulho que é importante. Hoje em dia, todo mundo tem um relógio no celular. Então, quando eu dou aula disso, o cara fala assim, ponteiro, né? Não sabe nem de onde vem o bagulho. Então, assim, eu tenho que desenhar. Então, botamos um relógio aqui, ó, pra você ver, ó, Quartz, né? Porque isso é importante. Os caras tão dando dinheiro pra gente, não. É, não, mas isso aqui foi um cara, né? O senhor Quartz. O senhor Quartz. Tipo, ele era primo do... Do Charlie Geométrico. Do Charlie Geométrico. E do Samuel Holmes. Então, esse é o Quartz. É um outro cara que também tá em homenagem a ele. Isso aí. Joseph Quartz. Joseph Quartz. E olha, o relógio quebrou, né? E ele está marcando a hora repressada a seguir. Cara, óbvio que não existe essa hora, né? Porque se tá com 15 aqui, ele deveria estar um pouco acima do 9. Sim. Mas tá quebrado. Então, aceita que a posição é essa. Eles estão... Aceita que dói menos. É, porque tá quebrado. Não joga fora. Vamos trabalhar. Inclusive, ele deveria estar um quarto, né? É. Dessa distância. Exatamente. Porque já passaram 15 minutos. Isso aí. Tá. Tá? Então, olha só. Felizmente, os ponteiros ainda giram na mesma direção. Mesma direção. Mas eu não sei, eu não sei se tá girando na direção certa ou na direção errada. Mas eu sei que eles estão girando na mesma direção. Tá? Mas a velocidade do ponteiro menor equivale a 9 oitavos da velocidade do ponteiro maior. Isso significa que ele é mais do que a velocidade do outro. Sim. Então, esse cara aqui, que é o maior, ele é mais rápido do que o menor. É isso? Isso. Então, o ponteiro maior, ele está mais rápido do que o menor. Não, não, não. A velocidade do ponteiro menor... Então, o menor está mais rápido. Ah, sim. Isso aí, isso aí. Né? O menor está mais rápido. Então, assim, esse cara vai estar correndo e esse cara vai estar andando. Pensaremos assim. Não, mas esse é o menor, cara. Ah, é? Esse é que está mais rápido do que o menor. Esse aí, o ponteiro menor. Tu se confundiu no tamanho, é claro. É porque tu não está ligado muito no tamanho, né? O que tu acha que é grande é pequeno, o que acha que é pequeno é grande. Caraca! Mas, na verdade, sabe o que eu estou vendo? Que não vai fazer diferença. É, tudo bem, não vai. Mas tudo bem. Então, eu tenho um cara que está rápido e o outro cara que está devagar. É isso. É isso. E o que está rápido está nove oitavos da velocidade do que está devagar. Sim. Bom, depois de quantas voltas o ponteiro pequeno vai encontrar o ponteiro grande? Essa é uma questão que eu poderia fazer e você poderia fazer. Sim. Como é que você faria? Bom, vamos lá. A gente está observando aqui no enunciado que o cara, ele dá uma velocidade, ele dá a velocidade dos dois ponteiros, mas ele não diz que essa velocidade varia, né? Não. O ponteiro tem uma velocidade e o outro tem nove oitavos dessa velocidade. A todo instante. Então, movimento uniforme. É um movimento uniforme. Porém, esse movimento não é retilíneo, né? Ah, não. Como era o da formiga. Entendi, entendi. Do torrão lá. Do torrão. Ou como era a questão anterior do... Do gráfico. Do gráfico. Sim. Do tchovskis. Pois é. Isso aqui é um movimento uniforme, mas é um movimento circular uniforme. Então, o MCU. O MCU. O MCU. Exatamente. E olha só, a gente, Viúgue, a gente pode fazer uma analogia... Vamos botar isso aqui para cima? Isso. A gente pode fazer uma analogia com a função que a gente viu na questão anterior. Porque essa função aqui, ó, é a função do movimento... Retilíneo. Retilíneo uniforme. E o que muda, na verdade? Bom, o que muda é que ao invés de a gente falar de distância, a gente vai falar de ângulo. De deslocamento angular. Porque o cara, ele vai só... É porque no movimento circular... No movimento circular, a gente não se preocupa mais... Já virou, cara. Com quantos... Foi sem querer. Não era para mostrar agora. Olha, rapaz, 98% não é 100%. Você que é um cara de matemática, você deveria saber disso, né, cara? Não, eu sei. Cuidado que 98% não é 100%. Eu estou preocupado pelo seguinte... A não ser as questões do Enem que pedem para aproximar e tal, né? Não, eu estou preocupado que, assim, na verdade, esse valor aqui, ó, até hoje, Que rodada estamos? 22%. Ele cresceu exponencialmente. E, assim, não dá para crescer muito mais. Não. E no ritmo que está indo, vai passar de 100%. Não vai, não. E aí vai ser, tipo, uma coisa mais do que certa. Eu estou preocupado porque, assim, na verdade, vai contra as leis. Aí eu vou te falar, esse aqui, chegamos num ponto de máximo. Hum... Então agora ele vai... Ele vai ter uma inflexão, vai mudar a concavidade e agora ele vai descer. Mandou um cálculo agora, moleque. A galera não entendeu nada, que ninguém sabe nem o que é inflexão. Mas é isso aí. É um ponto de máximo, agora ele vai cair. Tá bom. Tá bom? Vamos ver. Veremos. Veremos, veremos. Cara, então o que eu entendi? Esse cara eu vou chamar de S. Não vou chamar de S, eu vou chamar de teta. Bom, porque a gente sempre usa, né, teta pra falar do ângulo. Entendi. E o S0? A gente vai falar, a gente vai chamar de teta zero. Teta zero. E no lugar de V, a gente vai usar o ômega. É uma fórmula, né... É igual. Só que aqui é velocidade angular. Ou seja, é a taxa que indica quantos graus ou quantos radianos ele se desloca por segundo. Entendi. Aqui eram metros ou quilômetros. É, só mudou a unidade. E aí essa mudança de letra é só pra uma questão mesmo de determinar outra coisa. Sim, sim, sim. Pro cara olhar e perceber que a gente tá falando do movimento retilíneo ou de um circular, né? Certo. Show de bola? Gostei. E o que a gente pode fazer é escrever essa função... A gente pode escrever essa função, Vio Gui, pros dois ponteiros. Pô, tô com essa porra na cabeça. Quente pra caralho, maluco. Duas camisas. Economizando luz. Pô, que economizando nada, rapaz. Isso é coisa do Roberto. O Roberto quer pegar o dinheiro da luz e mandar pro Botafogo. Não adianta não, cara. Deixa eu ficar no gelado aqui. Vai. Olha só. A gente pode escrever a função horária, Vio, pros dois ponteiros. Sim. E como eu quero que eles se encontrem, eu igualo essas funções. Eu igualo o teta final. Certo. O ângulo final tem que ser o mesmo. Entendi. Então tu vai escrever, tu vai ter que definir uma origem do teu... Ah, lógico. É isso? Sim. Então eu vou escolher qualquer lugar aqui, vou escolher um dos dois pra dizer que é onde começa. Sim. Se eu fosse o aluno, trabalhando aqui o lance da matemática, eu pensaria que esse cara aqui é um ciclo trigonométrico e eu colocaria aqui a origem. Pode ser. Só que aí o cara tem que ver o seguinte, esse cara é um relógio e aí na matemática a gente já tem um sentido de positivo e negativo. Esse cara vai estar rodando pra cá. Sim. Então, se o cara fosse usar matemática, ele poderia pensar em sinais negativos por causa da angulação positiva e negativa. Igualzinho no movimento retilíneo, que se o cara vai pra frente, tu bota mais, se ele anda de ré. É, o que acontece é que dependendo do referencial, ele vai achar um número positivo ou negativo. Mas ele vai olhar... Ele sabe que esse sinal é só uma questão de sentido. Física tem essa parada. Tem. Maneiro, entendi. Então tá, e aí como é que tu montaria... Eu montaria o seguinte, tu quer botar aqui como zero? É. Pra gente achar o menos? Ou tu prefere botar aqui? Não, não, é teu, é teu. É contigo. É meu. Eu só falei do lança matemática. Porque eu queria botar... Como o sentido é esse, eu vou colocar o cara que tá mais atrás como sendo o meu zero. Tá bom. Porque ele tá indo pra lá, né? Sim. E a gente não vai ter nem esse problema de sinal, a gente já vai achar positivo. Beleza. Porque se esse cara tá no zero, esse malandro aqui tá no 180. É, porque na verdade, esse maluco aqui é o mais rápido, né? É. Então ele vai chegar naquele. Exatamente. Entendi. Então eu boto ele como partindo do zero, porque ele tá atrás. Sim. E esse maluco, como tá mais rápido, ele tá a 180 graus à frente. Mas aí ele vai começar a andar devagar e vai ser alcançado pelo outro. Exatamente. Quer ver? Então eu vou, por exemplo, vou colocar aqui de vermelho o ponteiro maior. Então a função horária do ponteiro maior, vou botar um M maiúsculo e o menor um M minúsculo. Pensei nessa solução agora. Entendi. Mzão, né? Mzão é mizinho. O teta zero do ponteiro maior? É o 180 porque tu chamou aqui show. É o 180. O cara pode se perguntar assim, mas mestre, eu posso usar unidade grau? Cara, tu pode usar o que tu quiser, né? Se tu usar pra todo mundo, tá bonito. Porque assim, na verdade, como a gente não vai encontrar um ângulo, nem um valor de velocidade, que às vezes ele pode pedir assim, calcule a velocidade angular em radianos por segundo. Aí tu fica obrigado, ele tá determinando. Exatamente. Nesse caso, tu pode usar o que você sentir mais à vontade. Exatamente. Então eu vou botar aqui, ômega t. Por que eu chamei de ômega t? Porque ele falou que o outro cara tem nove oitavos desse cara. Então o outro cara que vai trabalhar em relação ao ômega. Esse cara eu chamei de ômega, o outro vai ser nove oitavos de ômega. Viúgue, chamei de V. Dane-se. Qualquer coisa que você chame não vai alterar em nada. Não precisa ter esse rigor de botar. Isso é coisa de físico, tá gente? Bom, agora, o ponteiro menor sai do zero, né? Ele tá 180 graus atrás. Sim. Porém, ele tem uma velocidade que é o quê? Nove oitavos da velocidade do maior, de ômega. Entendi. E se eu quero que eles se encontrem, eles vão ter que se encontrar em um determinado ângulo. Eles vão estar na mesma posição, né? Exatamente. Esse cara tem que ser igual a esse cara, né? Entendi. O ângulo final tem que ser o mesmo. Sim. É, então, só igualar, né? Só igualar. Esse cara eu posso eliminar esse zero, porque ele não vai fazer diferença, né? Sim. Então ficaria nove oitavos, bundinha, T. Sim. E aí, 180 mais bundinha, T. Quando eu passar esse cara pra cá, tu já pode, na maldade, ver que vai dar nove oitavos menos um, um oitavo. Sim. Até porque o um, né? A gente poderia botar como oito sobre oito, né? Isso. Oito oitavos. Isso. E aí, aqui, eu já vou chegar no WT. Isso é um T, tá bom, gente? WT é igual a oito vezes cento e oitenta. Tu faria essa conta? Ou não precisa? O que que é esse WT, gente? Pensando, será que o WT já não é o deslocamento de alguém? Né? Porque esse cara aqui, ó, ele vai andar WT. Sim. Então, eu já tenho o quanto ele andou. Exatamente. Porque o que acontece? Isso aqui é o ângulo que ele já começou, né? É, mas... E aqui é o ângulo que ele tá andando. Que ele vai andando. Então, ele andou oito vezes cento e oitenta. Como uma volta, Arthur, é trezentos e sessenta, oito vezes cento e oitenta, eu já olharia pra cá quatro voltas. Sim. Que oito vezes cento e oitenta é a mesma coisa que quatro vezes trezentos e sessenta. Aí seria só uma questão, porque se você fizesse essa conta, tu ia ter que fazer a conta e depois dividir por trezentos e sessenta. Isso, porque tu ia achar isso tudo em graus, né? Então, pro Enem é importante tu já ter esse tchá, né, essa percepção. E mais, Arthur, matematicamente, pensando também um pouco da física, eu acho que eu nem escreveria esse negócio. É, não. Porque aqui, na verdade, a gente já pode começar daqui. Se eu olhar que esse cara aqui, eu posso pensar que é aquele bagulho de velocidade relativa. Relativa, exatamente. Que é o lance da aproximação. E eles vão ter que se aproximar quanto, viu, Hug? A aproximação é justamente o cento e oitenta. Exatamente. Então, aqui tu já ganharia tempo pra caramba na questão. Mas, pô, é muito maneiro a gente saber a parte concentrada que tá atrás. É, a gente tá aqui pra poder acrescentar mais coisa. Mas na hora de matar rapidamente, tu já plou, já manda. Porque um cara gira com um ômega, o outro nove oitavos de ômega, significa que esse cara tá superando o primeiro um oitavo. Isso aí. E ele precisa superar esse um oitavo e ele precisa compensar 180 graus. É. O chapado aqui. Entendeu, cara? Todo mundo entendeu, diretor? Bom, a galera entendeu dúvidas. Como é que tá aí? Alguém tá mandando alguma parada aí? Como é que ficou? Então, a galera tá aqui, tá... Tá mandando nada referente a aula, não. Dizendo que a aula tá maravilhosa. Só a Marcela que botou aqui. Tudo que envolve trigonometria me quebra. Me ajuda. É, a trigonometria... É, a trigonometria é maneiro, mas assim... É legal saber, até por essas aplicações na física também. Mas, graças a Deus, ele é pouco cobrado frente aos outros tópicos, né? De matemática tem muito mais coisa básica do que a parte de trigonometria. E, graças a Deus, aí pra Marcela, uma pena pra quem manja bem. Porque é um diferencial. É legal saber aquele negócio de triângulozinho egípcio, oposto a 30, oposto a tchan, 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 tchan. Sim. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Isso aí. Cara, acabamos, né, diretor? Acabamos, né? Acabamos. Gostei pra caramba, obrigado, cara. Mais uma vez, foi um sucesso, né, cara? Porra. Olha, tu tá bonito pra caramba, cara. Tu curtiu? Com essa camisa aí. Isso aqui não foi legal, não, mas... Não, eu gostei. Se tu tirar assim, fica... Não, não, vamos fazer. Faz um... Pode fazer aquele pessoal que faz o gif ali, faz assim. É, vai lá, vai lá. Faz assim, e depois... Tchan, tchan. Tem um gifzinho, né? Tchan. Tu pode fazer um tchan, faz um tchan. Aqui, ó, tchan, sai. Tchan, sai. Tchan, tchan. Tchan, sai. Show de bola. Valeu, galera. Já acabou, cara. Ele já desligou a gente. Proenem, a preparação que vai além. Proenem, a preparação que vai além.